Eu tenho a alegria de vos apresentar a próxima saída, a próxima publicação das edições semelhantes do Verbo do livro Paulo, Profeta e Pastor. Por quê? É um comentário, um trabalho, um estudo sobre as duas primeiras cartas aos tesalonicenses. Esse primeiro tesalonicense é o primeiro escrito do Novo Testamento. E a segunda, o tercealonicense, ele completa o que ele não explicitou na primeira. E então esses dois livros em português do Brasil e em francês vão sair daqui a pouco. Então eu encorajo cada um de vocês a trabalhar São Paulo com esse primeiro livro. A esperança por que Paulo, nessa segunda carta especialmente, apresenta a dimensão da escatologia. Não podemos viver a graça da esperança sem olhar longe. E olhar longe significa o quê? Depois da nossa morte, depois desse mundo, a vinda do Senhor, o julgamento final. O que vai acontecer depois é dentro desse segundo escrito de Paulo, que é o segundo tesalonicense. Vai dar esperança, mas sobretudo, qual será a nossa atitude de preparação, de visão, de expectativa e de espera. Paulo focaliza mais sobre nosso ser em Cristo. Então, se nós podemos morrer amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a dez anos, ou cinquenta anos, é a mesma coisa. Nosso ser deve pertencer na amizade com Cristo. Eu acho que é um percurso bíblico e também são assuntos para nos fazer meditar, rezar, buscar, pesquisar também. Na Sagrada Escritura, são mil citações bíblicas. Então, vale a pena de seguir as notas, tudo o que é dentro desse trabalho. A história da Igreja é comentada também pelo Magistério, pelos Papas, pelos Bispos. São João Crisostome, do século IV, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, nos ajuda justamente a interpretar as Escrituras. Isso é muito importante, e a interpretar São Paulo. O próximo será na continuidade histórica das cartas. Primeiro, Tessalonicense. Segunda, Galatas. Será a próxima carta que vamos estudar. Então, espero que vocês vão descobrir muitas coisas com esse instrumento e que vocês vão querer buscar o que é dentro. Então, próximo encontro no Retiro do Carisma para saber mais. Tessalonicense. 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 Obrigado.